Dirty babe, you see these shackles, baby, I'm the slave, I'll let you whip me if I misbehave, it's just that no one makes me feel this way, take a trip to me close! Fala aí molachos molachos, hoje eu vim aqui trazer 25 canais e pessoas que me inspiram pra caramba pra mim tá criando o meu, que fez eu criar o meu canal, espero que vocês gostem, que te ajude quem tá querendo criar o canal, ou quem já tem o canal e também se inspira nas mesmas pessoas que eu me inspiro, então vamos lá, não vai ter top 25, ou quem fica na frente de lugar de quem não, é uma lista, pra mim todo mundo tá em primeiro porque eles são fodas. Felipe Neto, mano, me inspiro pra caramba esse cara, eu sei que ele não gosta que ninguém fique chupando ovo dele, mas eu só tô falando que ele me inspira, espero que ele veja esse vídeo, caso não veja, podia ele ver, né? O que ele vai ver? Eu tenho segundos que um vídeo você vai ver, eu quero comer, eu quero ser um fã, e é nóis cara. Próximo, Rafinha Bastos É, o atualmente desempregado que agora voltou pro Youtube Sem palavras mano, o cara é foda O cara é foda mano, tipo porra Próximo é o que você encontra atualmente na SBT Que é o Danilo, a gente inteiro fazendo o programa de noite O cara é foda pra caralho também, não tem o que falar Acho que eu vou dizer em todos os canais de pessoas Sim foda Sim foda Porque acho que foi uma das maiores pessoas que me inspiraram a criar o meu canal E informar outras pessoas Próximo é nada mais e nada menos de quem? O Xing Ling aí da internet O JAPA E meu, curto esse cara pra caralho, tá ligado? Tipo, nossa mano Ele é muito foda, tá ligado? Tá pouco se foda a tua opinião, eu gravo o vídeo Eu queria que ele gravasse o vídeo um pouco mais por semana Nessas coisas aí, mas tá meio foda O próximo aí é o Lucas Lira Sim, o cara que o canal eu invento na hora Ele é foda pra caralho, espero conhecer você um dia O próximo é o canal Você Sabia Os cara é foda, os cara pesquisam coisas que porra Não dá nem pra saber onde tiraram Mano, simplesmente foda Foda pra caralho, espero conhecer você Próximo, Jovem Nerd Sim, esses cara aí doidão Faz gameplay, vlog, viaja ao mundo aí Mano, me inspiro pra caralho nesse Principalmente eu comecei meu canal com gameplay Agora eu tô no vlog Porque o pessoal curtiu mais Então eu vou mais na onda do pessoal Porque assim, eu curto gameplay pra caralho Eu acho que a única vez que eu fiz Eu parar de jogar videogame Eu vou começar a fazer vlogs Te juro, velho Faltava aula pra jogar videogame Acho que quem nunca fez isso Ataque a primeira pedra Ataque o primeiro jogo Ninguém vai atacar E meu Eu acho um foda pra caralho Fazer gameplay Pena que eu não tenho uma placa de captura Senão eu continuava aí fazendo gameplay e vlogs ao mesmo tempo Só que agora eu vou ver se eu consigo juntar uma grana Comprar uma placa de captura e voltar pros gameplays Pessoal que tá esperando gameplay, foi mal aí Próximo, La Fennecens Esses cara é doido pra caralho Bande retardado É nóis, eu também sou retardado E não Retardado e retardada São foda Então, é nada Próximo Nada mais é do que hein Eu fico louco Cristiano Figueiredo Sim, esse cara mesmo Mano, curta ele pra caralho, tá ligado? Me ajudou pra caralho pra criar o canal Uma das histórias dele parece muito preocupativo com a minha E, mano, espero que eu conhecesse você um dia aí E é nóis, mano Pode parecer engraçado, mas o próximo é Tiririca Sim Como assim se inspiram a Tiririca? Sim, me escuta de Tiririca O cara é mó humilde Faz ele só comédia Mais pra uma pessoa com a idade mais avançada Mas quem tem a mente aberta Também vai curtir ele com a nossa idade Dezoito, quinze, dez anos Vai curtir o Tiririca Porque ele é foda Próximo Nada mais é do que um youtuber que tem Caralho, eu acho que uns quarenta bilhões, bilhões de inscritos Nem sei, velho Faz tanto tempo que eu não entro no canal dele Mas eu acompanhava pra caralho Que é o PewDiePie Mano, esse cara é foda, tá ligado? O que ele faz e, mano É foda Eu não vou falar que eu quero conhecer um dia aí Que eu acho que um cara é desse O próximo é o Redfool Ou se você preferir falar Linfão É aquele carinha que vai tá aparecendo aqui na tela Ou você provavelmente vai reconhecer Porque vai tá tocando essa música O próximo nada mais é do que um carinha muito foda aí Que participava da MTV Só que a MTV no Brasil tomou no cu É o PC Siqueira, velho Mano, eu me inspiro pra caralho nele Que o canal dele cresça cada vez mais Você é foda, mano Você é foda Eu quero participar uma vez do Rodrigo Muit, hein, mano Eu tenho umas receitas aqui Cabulosas, velho Nossa senhora O próximo é o canal Chafudaria Quem nunca ouviu falar do Chafudaria É, se você não ouviu falar do Chafudaria Você é besta Eles acabaram de entrar no 1 milhão de inscritos Eu vou tá aqui essa PUM PUM Chafudaria Nota pra mim Beleza Esse é o canal dos caras Mano, eles fazem uma comédia muito foda Acho que no... Como que eu já disse no vídeo anterior O que fez criar meu canal foi a minha depressão Eu acabei meio que livrando essa depressão com o canal Porque eu acabei editando os vídeos Eu não sabia... Mano, eu não sabia nada de editar, velho Eu faço cursos de computação e não entendo porra nenhuma Acho que eu tenho aquele problema de estudo mental Eu sou retardado desde nascença E quando eu tava em depressão Eu assistia muito o vídeo dele Eu acho que foi um cara que mais me arrancou sorrisos enquanto tava Mas na deprê de gay Sem preconceito Próximo é o Rei Bianchi Acho que vocês não vão ouvir muito falar dele Mas é o que tá aparecendo aqui Eu curto ele pra caralho também Depois vocês pesquisam mais sobre ele O cara é foda, mano O cara faz umas paródias, mano É foda pra caralho Eu curto você pra cacete É nóis, mano Próximo, Paulinho Serra Também trabalhar lá na MTV Só que a MTV no Brasil tomou no cu E ele agora tá no canal aí do Amadafoc E outros canais no YouTube Muito foda Me inspirou pra caralho nele Foda pra caralho, velho Foda pra caralho Próximo aí Nada Mais É do quem? De quem? De quem? Sangado, caralho Quem não ouviu falar dele Vai tomar medo de seu cu O cara é foda pra cacete Ninguém sabe a identidade dele Mano, a primeira coisa que ele fez Foi colocar uma gameplay Falar pra todo mundo que aquele jogo era uma bosta Que era propaganda enganosa Porra, a história dele é foda pra cacete O cara cresceu pra caralho no YouTube aí Espero que cada vez cresça mais Ainda mais prefiro Quero conhecer você O próximo Nada Mais É do que um YouTuber Com o nome mais meio que escroto Digamos assim Do YouTube Mas é um fodacho Que a música que ele fez mano Que ficou na minha mente Foi minha infância é foda Agora já sabe quem é né Foi o Anderson Anderson Silva O Anderson Nunes Sim, esse cara aí que vai tá fazendo sem nada na tela O cara é foda pra caralho mano Puta que pariu Foda, foda Resumindo foda Eu acho que eu não poderia deixar de fora também O... Quem mais me inspira E quem mais me dá força São os meus amigos Porra, assim Eu acho que esse canal Eu estaria falando assim Então Hoje a gente vai tá falando de gameplay E... É Então Eu ia tá falando assim Graças aos meus amigos Eu sou Extrovertido Essas coisas todas E pretendo me soltar cada vez mais E você tá Torcendo pra que eu libere a frega Eu não sou viado E é nóis galera O próximo pode parecer engraçado É novo Acabou de surgir assim Do nada Sim, ele mesmo O na pop 100 LP no bumbum Você é o rei da cacimbinha Rapaz Você é brincadeira moço O rei da cacimbinha Não é a cacimbinha Não é a cacimbinha Não é a cacimbinha O rei da cacimbinha Na pop 100 LP no bumbum Mano, o cara é foda pra caralho Ele faz umas músicas escrota Que vai ficar atualmente Por um... Vários meses, véi É tipo... Caralho Sei lá que porra que ele faz Se você quiser o foda Próximo Kauê Moura Sim, primeiramente vai tomar no cu Acho que é um dos bordões tipo Que ele deixou mais no ar assim E mano, eu curto ele pra caralho Não vou babar muito o ovo dele Eu não babo o ovo de ninguém Pra mim tá pouco me fodendo aí Quero só que um dia eles vejam esse vídeo E que um dia eles... Mano, fale que... Sei lá mano Só quero conhecer vocês Pegar um autógrafo E falar que eu curto vocês pra caralho É nóis Kauê Netflix, paga nóis! O próximo nada mais é do que o Luciano Huck da internet Ah, falei isso Você já sabe quem é né? Ele tem um canal chamado Nostalgia Sim! Não é só dele Tem um pessoal que só ajuda ele É ele mesmo Felipe Castanhari O naruigudão aí da internet Mano, me inspiro pra caralho nele Eu acho que tipo Uma das coisas que mais me surpreendeu Foi os... Sem fatos sobre mim Respondendo em 3 minutos Cara, é sem perguntas Não lembro, desculpa Eu achei foda, tá ligado? Tipo, a ideia que ele tem é... É muito foda É tipo algo de outro mundo, tá ligado? É foda Por isso que cada vez o canal dele cresce cada vez mais Cada vez mais Cada vez mais Cada vez mais Felipe Castanhari é nóis Um abraço mano Também não poderia deixar de fora meus pais Minha mãe e meu pai Me inspiram pra caralho Apesar de nenhum deles ter um senso de humor Menos do meu pai Meu pai qualquer coisa é zoeira É doença, é zoeira É morri, morreu é zoeira Então acho que uma coisa que eu herdei dele Foi a zoeira E ter cabelo pra caralho Toda hora que tem que ficar fazendo É... É tenso Próximo aí é o Mussoum Mano E latifa E latifa Sim Esse cara aí que derrota todo mundo na batalha aí De... Esse cara aí que derrota todo mundo na batalha de youtubers O cara é foda pra caralho Eu canto pra cacete Faz o rap dele foda pra cacete Quem humilha ele, ele humilha em dobro Foda Mano, quero conhecer você um dia Galera aí Chegou no final Esse é o último cara aí que eu me inspiro E eu acho que teve a mais... Que mais... Meio que digamos assim... Que teve a história mais descompatível com a minha Digamos assim E que eu acompanho ele praticamente desde o... 500 ou... 700 inscritos... Por aí, por aí, por aí Ou até mais Acho que foi na faixa de 700 mil ou 500 mil É... Foi nessa faixa Moto filha da puta Busquei namorar na favela FALA AÊ SEUS PUTOOOOOO Agora tá fácil né Sim, Julio Cossiello do canal Caralha Mano, puta que pariu Sou seu fã mano Acho que um dos cara que eu sou mais fã é ele Felipe Castanhari, Cauê Moura, muçulmano O cara é foda pra caralha Quando ele fez o Draw My Life Falei cacete mano É quase igual a minha história Meu cachorro também morreu E não, se você quiser assistir o Draw My Life dele vai lá Praticamente igual a minha Entrou depressão Eu também tenho... Eu entrei depressão mas agora me lembrei Graças a fazer no vídeo só no YouTube Meu... Eu quero te conhecer um dia E a gente vai fazer vários vídeos zoeira É nóis mano Muito obrigado mesmo por ter existido velho É nóis mano Valeu, muito obrigado mano Galera, agora vou só fazer um agradecimento mesmo A todo mundo que é inscrito Chegamos ai a 182 inscritos Praticamente 100 inscritos em uma semana Eu to tipo... Caralho velho, como assim eu... Olha eu não tenho nem o que falar Só vou falar muito obrigado Por favor continue compartilhando os vídeos Mostra pro sua mãe, pro seu pai, pro seu alienígena Pro sua espécie de outro mundo Pro seu dinossauro Mostra pra todo mundo o vídeo Estrupem o like Tipo estrupem, 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 estrupem o like ai Comente, façam desafio, façam perguntas, deem ideias para novos vídeos no canal E meu, muito obrigado a vocês por ter assistido esse vídeo De coração E espero que vocês curtam mesmo É nóis, falou mulaches e molachas O que é isso, cara?